Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lani, aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal! No nosso passo a passo de hoje, nós vamos fazer esse lindo cachepô, olha, com fio de malha. Fica uma peça muito bonita, você pode fazer aí para decorar qualquer cantinho da sua casa. Pode também fazer para presentear ou até mesmo para vender. Então, se você é novo por aqui, está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva aqui, clique no botãozinho vermelho aqui logo abaixo e também ative o sininho para receber as notificações do YouTube, porque eu posto novidades aqui toda semana. Ah, e não se esqueça também de deixar aquele like, porque ajuda muito no desenvolvimento do canal. Então, pessoal, para confeccionar o nosso belíssimo cachepô, eu trabalhei com fio de malha e utilizei a agulha 7mm, tá, pessoal? A numeração da agulha vai variar muito de acordo com o tamanho da espessura do seu fio. Então, pessoal, bora para o nosso belo passo a passo de hoje? Antes de dar início às correntinhas, nós vamos precisar deixar uma ponta, assim, de fio, olha, de aproximadamente uns 40cm. Vou prender aqui o fio na agulha. E a partir daqui, eu vou fazer 13 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze e treze. Fiz as minhas treze correntinhas, agora eu vou fazer mais uma para virar. Então, fiquei com um total de 14 correntinhas. Viro aqui minhas correntinhas e vou pegar aqui nessa alcinha. Vejam que essa aqui é a alcinha que sai da agulha, né? Do último ponto, eu vou pegar aqui nessa alcinha. Vou laçar a agulha. E vou fazer um ponto meio alto. Laço a agulha novamente, venho aqui no próximo alcinha de trás da correntinha, olha, viro aqui, né? E faço mais um ponto meio alto. Fiquei com dois pontos meio altos. Agora, eu vou fazer oito pontos altos. Um em cada alcinha de trás da correntinha. Um. Dois. Três. Opa. 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 Fiz a correntinha aqui do começo um pouquinho apertada, é ruim de fazer os pontos. Cinco. Opa. Seis. Sete. E oito. Pronto, fiz meus oito pontos altos, olha. Aqui eu tenho dois pontos meio altos, e aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou fazer, pra finalizar essas últimas três alças que restaram, eu vou fazer um ponto meio alto. Um ponto baixíssimo aqui no último pontinho. Agora, vamos conferir. Um ponto baixíssimo aqui no último pontinho. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Sendo dois meio altos aqui no comecinho, que essa aqui é a parte de cima do cachepô, tá, pessoal? E aqui no final eu tenho um meio alto, um baixo, um baixíssimo, para formar essa parte, aqui não vai dar pra ver muito bem, mas para formar a parte de baixo, aquela parte mais estreita, tá, pessoal? Então, por isso, a minha borda, a parte de cima eu faço com dois pontos meio altos e aqui embaixo eu afunilo. Eu faço um meio alto, um baixo e um baixíssimo. Agora, pra virar, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar o trabalho, ó. Virei do avesso. Então, onde eu tenho um ponto baixíssimo, eu vou virar, voltar e fazer um baixíssimo. Pego aqui, tão vendo, ó, aqui nessa alça. E faço um baixíssimo. Venho aqui no seguinte, onde eu tenho aqui do outro lado um ponto baixo, faço um ponto baixo. Aqui eu tô trabalhando a base do cachepô. Venho aqui no próximo e faço um ponto meio alto. E agora, eu vou fazer aqueles oito pontos altos do meio do trabalho. Aí, eu tô pegando só na alcinha de trás, tá? Ó, agora eu vou fazer aqueles oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Agora, aqui eu vou trabalhar os meus dois pontos meio altos, né? Porque eu tô fazendo aqui a parte de cima do cachepô, ó. Um. E dois aqui nessa última alça. Pegando apenas sempre a alcinha de trás, ó. Concluí a minha carreira, ó. Aqui eu tenho um baixíssimo, um baixo e um meio alto. E aqui eu tenho os oito pontos altos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui eu tenho os dois meio altos. Faço uma correntinha e viro. Agora que eu virei, finalizei com meus dois meio altos, né? Então, eu vou laçar a agulha e também vou voltar fazendo meus dois meio altos, olha. Que é aqui nessa alcinha, tá, pessoal? Nessa alcinha de trás. Laço a agulha, venho no próximo e faço meus dois meio altos novamente. E agora, eu vou fazer meus oito pontos altos aqui do meio. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Aqui eu vou fazer a base, né? Aquela parte mais estreita. Então, eu vou fazer... Aqui termino com três, tá, pessoal? Ficam três pontinhos vagos aqui após os oito pontos altos. Então, aqui eu vou fazer um meio alto. Um baixo. E na última alcinha aqui, ó. Que quase não dá pra ver. Um. Baixíssimo. Ficando assim, ó. Vejam que aqui é a parte de cima, ela vai ficando mais larga. E aqui é a parte da base do cachepô, que ela vai ficando mais estreita. Então, até aqui eu acho que deu pra vocês pegarem, né? O jeito, ó. Agora aqui eu faço uma correntinha. E vou virar o trabalho. E vou fazer aqui na volta um baixíssimo, né? Porque aqui é a parte da base, a parte mais estreita. Um baixo, um meio alto. Os oito pontos altos. E aqui no final, dois meio altos. Porque é a parte de cima do cachepô. Então, a gente vai repetir essas carreiras por vinte e quatro vezes. Aqui eu já fiz uma, duas e três. Estamos com três carreiras, olha. Uma, duas, três. Nós vamos fazer vinte e quatro, tá bom, pessoal? Eu vou adiantar aqui a minha peça. E venho pra mostrar pra vocês a outra parte. Pronto, pessoal. Aqui já fiz vinte e quatro carreiras. Olha, eu vou tentar contar aqui com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três e vinte e quatro. E a minha carreira, eu finalizei aqui na parte de cima do cachepô. Naquela parte mais larga, onde a gente faz dois pontos meio alto. Então, aqui eu fiz o meu último ponto da volta, né? Que era o ponto meio alto. Agora, eu vou unir uma parte à outra, olha. Eu venho aqui nessa última alça, aqui do outro lado, olha. Vou introduzir a agulha e vou trazer essa laçada, ó. Vou dar uma ajustada. E vou fazer uma correntinha. Ficando assim, ó. Prendeu aqui, tá vendo, ó? Nós estamos trabalhando aqui a parte de cima, tá? A parte mais larga. Fiz uma correntinha. Agora, eu vou fazer aqui na reta, na direção dessas alças, olha, esse detalhe aqui, onde fica um relevo na parte mais alta. Eu vou fazer um baixíssimo. Olha. Fiz um baixíssimo. Agora, eu venho aqui nessa parte mais funda, aqui nessa parte baixa, e pego essa alcinha aqui de cima, nessa direção, e faço outro baixíssimo. Venho aqui nessa parte mais alta, pego a alcinha aqui da parte mais alta, e faço um baixíssimo. Venho aqui nessa parte mais funda, né? Pego uma alça e faço outro baixíssimo. Vamos trabalhar por toda a volta com pontos baixíssimos, pegando um aqui em cima do relevo, e o outro na parte mais funda do relevo. Vamos fazendo baixíssimos por toda a volta. Vou adiantar aqui a minha volta de pontos baixíssimos e já volto com vocês. Pronto, aqui fiz o último baixíssimo da volta, venho aqui, pessoal, olha, nessas duas alças, olha, olha onde estamos, e vou finalizar com um baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos cortar o fio. Vocês podem cortar um pedaço aí de 40 centímetros, mais ou menos, tá bom? Que eu, no caso, já cortei o meu. Fiz esse último baixíssimo, eu vou puxar o fio, olha. Puxei o fio. E aqui, olha, nós vamos contar de baixo para cima, né? Quantos pontos temos aqui, ó. Um, bem aqui é um, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Venho aqui nesse terceiro e passo... Nesse terceiro, nesse décimo terceiro ponto e passo o fiozinho. Venho aqui, olha, na alcinha aqui do último ponto, que também é o décimo terceiro, se a gente contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vou introduzir a agulha aqui na alcinha de trás, olha. Na alcinha de dentro. E passar o fio, dessa maneira. Agora, pessoal, nós vamos seguir costurando. Eu vou introduzir a agulha aqui dentro do ponto, olha. Pegando apenas a alcinha de trás e vou pegar aqui na outra alcinha, ó. Vou passar aqui o fio. Venho aqui nas duas alcinhas seguintes, olha. Introduzo aqui pegando apenas a de trás. E vou descer aqui costurando a minha peça, ó. Vou introduzir a agulha na alcinha, pegando a alcinha de trás. E vou passando o fio, ó. Até chegar aqui embaixo. Eu vou dar uma adiantada e já venho. Cheguei aqui ao último ponto, vou introduzir a agulha e vou pegar aqui, ó. No último do outro lado, ó. Vou passar aqui o fio. Agora, pessoal, a gente vai pegar aquele fiozinho, né? Que a gente deixou aquela sobra no começo. E nós vamos... Passar uma... Dar umas pontilhadas aqui, pessoal, olha. Por toda a parte aqui da... Do fundo do cachepô, olha. Que é pra gente puxar o fio. Eu vou passando aqui meio que aleatório, ó. Pra gente puxar o fio e estreitar essa parte da base, tá? Pronto aqui, olha. Cheguei ao final. Eu vou pegar agora, eu vou puxar, olha. No que eu puxo, aí dá uma fechada aqui. Vou pegar esse fio aqui que sobrou do final da carreira. E vou dar dois nós. Se vocês quiserem continuar fechando, vocês podem passar pra um lado e pro outro, assim, também. Continuar costurando com essa ponta, tá, pessoal? Eu vou deixar assim mesmo, que eu prefiro assim. Fiz dois nós. Eu vou passar esse fio aqui pra dentro, né? Pra esconder. E vou arrematar, tá? Aqui está, pessoal, o nosso belo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Tchau e até o próximo vídeo.